Fala Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, Sexta-feira Santa. Espero que todo mundo esteja bem em casa, né? Mas eu venho repercutir, né? O que foi essa semana do Grêmio, né? A gente chega numa sexta-feira e essa sexta-feira trouxe uma montanha russa de emoções, né? Porque a semana do torcedor gremista foi complicada. A gente passou por êxtase, a gente passou por momentos tristes, de frustração. Mas como vemos, né? Tudo começou sexta-feira passada, à noite da sexta-feira passada, quando teve a informação que o Grêmio estava acertando com o Borré, né? Que o Borré tinha sinalizado positivamente para o Grêmio. E aí os episódios foram passando, sábado caiu a informação que o Grêmio tinha acertado com o Rafinha e a expectativa do fim de semana do torcedor gremista bateu o teto. O torcedor começou a fantasiar, devanear, imaginar um Grêmio muito competitivo para 2021. A semana começou, o Rafinha foi anunciado, né? A história do Borré começou a se arrastar, começou a cozinhar, começou a nos enganar. E aí o Grêmio deu ultimato. Não quero mais o Borré. Demos o prazo para o jogador, o jogador não assinou o pré-contrato. Era um negócio de alto risco e quando não viu a confiança do outro lado, né? Do colombiano e do staff do colombiano, o Grêmio desistiu. Naquele momento, e até hoje, eu elogio o Grêmio pela atitude. Fez certo. Só que na quarta-feira, meu amigo, veio a bomba que a gente saiu do êxtase e foi para frustração. Começou a circular o nome do Thiago Santos. Thiago Santos, um volante que é a cara da fórmula do fracasso. Do jogador experiente e insuficiente que vem só para encher um elenco. Só para inflar um elenco. E não trazer resposta em campo. E aí rolou até a campanha, né? A hashtag Thiago Santos não. Infelizmente, não foi o suficiente, né? Para evitar a vinda do volante. Na quinta-feira, o Grêmio anunciou o Thiago Santos. Além de anunciar o Thiago Santos, o Grêmio anunciou a rescisão do Vanderlei, né? Que foi um jogador que também foi insuficiente, não correspondeu às nossas expectativas. O Vanderlei rescindiu o contrato do Grêmio e está livre para achar outro clube. O Grêmio apresentou uma lista do Campeonato Gaúcho, que na lista do Campeonato Gaúcho não tinha David Brás, que possivelmente está indo para o Fluminense. Um Victor Ferraz, que está sendo sondado pelo Ceará, né? Sem o Everton Cardoso, o Everton sem bolinha, né? O Cenorinha, que é um jogador fraquíssimo, envolvido na troca pelo jogador Luciano, que está recebendo um baita salário aqui, mas não está agregando em nada. É mais um jogador experiente, veterano, que chega aqui para não agregar e só inflar uma folha de pagamento. Então, várias coisas aconteceram essa semana, né? Outro ponto que eu fiquei muito chateado dessa lista definitiva do Campeonato Gaúcho é a ausência do Guilherme Guedes, né? Eu que acho que o Grêmio está com uma insuficiência na lateral esquerda, né? Com o Cortes e com o Diogo Barbosa. Eu tinha muita esperança que essa poderia ser a temporada do Guilherme Guedes, né? Mas, convenhamos, na lista definitiva o Guilherme Guedes não está. E eu fico muito chateado porque eu vejo muito potencial no Guilherme Guedes, que quando ele jogou ano passado, né? Depois da volta do futebol, no meio da pandemia, o Guilherme Guedes teve algumas boas partidas. E, convenhamos, né? Hoje, Diogo Barbosa, nem o Cortes mostram solidez, mostram regularidade e consistência para fardarem com a camisa tricolor. Então, tinha muita esperança do Guilherme Guedes e o Guilherme Guedes não correspondeu. E aí, chegamos na sexta-feira, né? E a sexta-feira trouxe uma bomba, não uma bomba, né? Mas uma informação que está circulando bastante, né? De que Renan Ribeiro, o goleiro Renan Ribeiro, está na pauta do tricolor. A Arroba Fatili, né? Nossa incrível repórter, a melhor repórter do Grêmio do Mundo, uma das principais influenciadoras do Grêmio do Mundo. A Fatili trouxe essa semana que o Grêmio busca no mercado um goleiro para ser reserva, que aceite o status de ser reserva do Breno. Ponto. Se for uma contratação com a convicção de que será reserva do Breno, eu aceito. Eu acho até que ficar com Adriel, que é muito jovem, Breno, vai faltar um goleiro mais tarimbado, um goleiro mais experiente para dar uma solidez nesses três goleiros tricolores. Até porque o Vanderlei foi embora, o Paulo Vítor também, a tendência é ir embora também, e o Grêmio teria no elenco só Adriel e Breno. Na minha opinião, na minha convicção, o Breno, sim, é o titular do Grêmio nessa temporada de 2021. Acho que ele está mostrando credenciais, está trazendo confiança para o torcedor, a torcida está acreditando muito no Breno. E para mim, não tem dúvida, Breno é o goleiro titular para 2021. Com essa história do Renan Ribeiro, a única coisa que me assustou é o seguinte, o Grêmio busca no mercado realmente um goleiro para ser reserva do Breno e para entender a sua posição dentro do elenco? Ou o Grêmio está buscando uma sombra para o Breno? Ou o Grêmio está buscando um goleiro que sim dispute a titularidade? Aí eu acho errado. Aí eu acho uma convicção errada da direção. Então, na minha convicção, o Breno é o titular. E se é para trazer o Renan Ribeiro, é para trazer um goleiro para elenco. Não visando titularidade. Mas convenhamos, né? O Grêmio, iniciando o ano com o Breno e a Adriel, era uma certeza que as coisas iam ser diferentes. De que o Grêmio teria, sim, um goleiro titular da base ou um goleiro reserva da base com uma identidade, com uma raiz no clube. E agora, com a história do Renan Ribeiro, a única coisa que eu acredito e torço é que seja realmente para ser um goleiro de elenco. Um goleiro que venha para agregar a Breno e a Adriel até com a sua experiência, mas que não venha roubar o protagonismo, não venha roubar o espaço do Breno. A única forma que eu vejo do Grêmio contratar um goleiro é justamente para ser um goleiro para passar a experiência aos dois jovens, mas para não roubar o lugar dos dois jovens. É assim que eu vejo uma possível contratação, uma possível negociação com o Renan Ribeiro. Até porque, 2021, Breno é meu titular. E acho que o teto da Adriel, a médio prazo, é um teto alto, é um teto que também pode ser muito bem valorizado pelo clube. E convenhamos, né? Depois de fracassar com o Paulo Vitor, fracassar com o Vanderlei, a receita do sucesso é óbvia, né? Forma o goleiro na base, constrói uma resiliência, constrói uma experiência e transforma ele em um dos pilares fundamentais da equipe. Até porque no gol, no gol tem que ser um porto seguro, tem que ser a posição de confiança. E a confiança vem com regularidade e com frequência e com boas atuações. E o Breno está mostrando isso e o Breno está ganhando cada dia mais o carinho, o respeito dos jogadores e da torcida. Então que essa história de Renan Ribeiro só venha, né, a se concretizar, a acontecer caso o goleiro entenda seu papel dentro do clube. Que é auxiliar na evolução e na experiência de Adriel e Breno. Até porque em 2021, o Grêmio tem sim o titular. E é Breno. E o Renan Ribeiro, que o Grêmio está buscando aí, espero que não venha para ser titular. Que seja apenas um acréscimo para o elenco, para o grupo. Até porque o Grêmio tem dois goleiros jovens, né? E com a saída de Paulo Vítor e Vanderlei, o Grêmio também perde figuras de experiência, né, na posição do gol. Então que o Renan Ribeiro seja um alicerce para a construção e para a evolução da experiência de Adriel e Breno. E em 2021, Breno continue com essa frequência, com essa regularidade, que na minha convicção e na minha certeza, ele é sim o goleiro titular do Grêmio para 2021. Então é isso, gurizada. O que você acha desse movimento de mercado do Grêmio, em de buscar um goleiro? Você acha que é um sinal para o Breno? Ou você acha que é só também uma peça para grupo, para dar mais experiência para os jovens? Comenta aí, deixa teu like, deixa teu comentário. Se não é inscrito no canal da Pachola, se inscreve aí. Eu sou Leonardo Radaeli e nessa sexta-feira santa, eu estou aqui, ó, mandando um beijo nos corações tricolores, mundo afora. Fiquem bem, fiquem em paz. E amanhã tem Grenal, né? Amanhã tem Grenal, aja coração, amigo. Eu espero amanhã, aliás, espero todo mundo hoje no Papo Pachola, e espero amanhã todo mundo aqui na jornada da Rádio Pachola para o Clássico Grenal. E vamos para cima deles, Grêmio. O Grêmio é grande, o Grêmio é forte. Beijo todo mundo. Boa sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.